Eu sou o Vlad Oler, bom, vamos falar do que realmente interessa aos nossos amigos aqui, ok, da comunidade da Watt E é o seguinte, eu consegui ativar os bulbs, agora vocês não estão vendo nada, né? Não, não estão vendo nada, não estão vendo nada porque para ativá-los efetivamente você tem que dar um Start Animation Mode Ou um Start Simulation Mode aqui, e vejam só, a partir daí, com a barrinha de espaço aqui, vejam só Ele começa a funcionar, aqui está ele, ok? Eu não ia sossegar enquanto não visse esta simulação em andamento, sinceramente, vejam que dá um furinho, né? Mas é sensacional e simples Bom, eu vou mostrar para vocês como o nosso amigo LLC faz isso Mas antes de mais nada, eu queria mostrar dois vídeos para vocês Um é esse aqui, chama Project Ever Teaser Trailer Vamos a ele Bom, não pretendo ficar dando spoiler, vocês assistam na internet Essa é a minha... isso eu acho que é o mais correto aqui E o outro deles é esse aqui Vamos mostrar o... Este Nike Bom, não preciso mostrar mais nada para vocês verem Ah, e o que faz essa bosta aqui? Desliga esta merda Desliga esta outra aqui Não preciso mostrar mais nada para vocês Para convencê-los da necessidade de a gente ter Simulações físicas no corpo das nossas bonecas Na verdade, a Trissi já teve tanto simulação de seios quanto de bumbum Quando vocês viram, os dois que eu mostrei são simulações de bumbum Ou seja, a gente faz a mesma coisa Que coisa seria essa? A princípio, você tem que vir aqui Vejam, eu estou com a simulação dos meus ossos aqui Passando um helicóptero em cima de mim Vai querer me matar, né? Vamos vir aqui Onde é que eu estou, meu amigo? Pronto, o stick O stick não é o jeito mais Eu estou usando o ar Acho que o ar está me ajudando muito Embora eu vá fazer o seguinte Eu acho que um dos ossos aqui Um dos ossos principais Eu vou trocar por uma bolinha dessa Ok? Como referência Para mim não... Para o... Para o Vultimaster, na verdade Ser representado por uma bolinha Mas não é disso que nós estamos falando Nós estamos falando de seios Ok? Boob Muito bem Como é que a gente faz isso aqui? Este osso aqui Ele vem em função Ah, caspita Difícil de mostrar, né? Porque a simulação está em andamento A gente vier aqui E cancelar as simulações Tudo vai ficar mais rápido Esse é um dos problemas Pela qual a gente acaba nem usando Esse tipo de... Vejam só Eu vou pôr display Eu preciso de deform Eu preciso de spring Vejam Uma das coisas que eu estava me enganando Spring bones O nosso amigo LLC Eu vou mostrar isso no devido tempo Não, eu mostrei esse vídeo para vocês já Não preciso mostrar de novo O nosso amigo Ele sugeriu tanto o wiggle bone Que são ossos para você mexer o rabo de cavalo Quanto o spring bone Que é para você mexer os seis No entanto, o spring bone tem uma área de abrangência Você precisa pintar essa área de abrangência Se você quiser Que a simulação funcione Então eu vou dar um stop aqui Só para a gente... Stop não, né? Stop Stop Para essa porra Pronto Aqui libera a memória Ele fica calculando indefinidamente Ela fica dura Mas pelo menos ela... Ela anda agora, né? Cara Cachorrada aqui no condomínio É uma coisa, né? É uma favela isso aqui Bom O que eu queria falar? Você vem aqui E copia o teu osso Aqui a partir do... Escolhe esse osso Aqui eu escolhi Caramba Assim está difícil Eu escolhi um dos ossos aqui Não sei qual é Deve ser este aqui, né? É que os dois Os dois Ah, meu Deus do céu Um dia nós vamos conseguir Cara, que difícil Empty Armature Vamos apagar a Armature Essa segunda Armature É a Armature Da Mixamo, tá? Eu estou vendo ela aqui Vejam É nesta junção aqui Nesta junção aqui Que a gente copiou isso aqui Então se você dá um Shift D aqui Não em Pose Mode Mas em Edit Mode Ok? Você tem a possibilidade de Shift D Tem a possibilidade não Eu acho que foi aqui em cima mesmo Shift D Aqui Você tem a possibilidade de copiar Esses ossos E acrescentar esses ossos Estando esses ossos Dentro do teu esqueleto Primeira coisa Segunda coisa é Você precisa ativar os Jiggles Para ativar os Jiggles Em primeiro lugar Isso aqui é um Nossa amiga LLC já nos mostrou Isso aqui é um add-on Que você baixa lá no site dele Wiggle Bones Spring Bones Você vai lá no LLC Vamos parar aqui Para mostrar isso aqui também Este nosso amigo aqui Royal Skies Royal Skies LLC Vídeos Ok? Esta é a Blenda Bonequinha dele Que você pode baixar Se você quiser fazer uma simulação E este nosso amigo aqui É sensacional Nós vamos usar muito ele Daqui para frente Nas próximas Nas próximas preleções Bom, muito bem Feito isso E instalado o Spring Bones Ele aparece aqui Bone Parameters Vamos ver aqui Aqui Você precisa ligar o Spring Rotation Collider Etc, etc, etc O Deform Especialmente o Deform Ok? E o que acontece é o seguinte Basicamente Quando você tiver ativado Isto aqui Nada acontecerá Como não Está acontecendo neste exato momento Para que a simulação se dê É necessário você dar Um Start Interactive Mode Ou um Stop Um Start Animation Mode Isto aqui dependendo Eu gostaria muito Que houvesse um Bake Cara Porque fica isto aqui Fica esta Vejam só Mas aí está Ok? Então A nossa menininha Tem seios Que se movimentam Isto aqui Eu acho que é fundamental Para uma boa boneca Cara Uma boa boneca Uma boa boneca Tem tudo se mexendo De verdade Por último Eu queria mostrar Para vocês O vídeo do nosso amigo É tão rápido Que é capaz de você Até se perder aqui Mas ele fala sobre Andar Cycle E Efeitos Aqui Aí eles vão Eles vão reclamar muito Aqui E vejam O que nosso amigo fala Que faz parte da realidade Cara E a gente tem que encararar É incrível que o Unreal Não permite que se faça Esse tipo de simulação Ou pelo menos Eles não Bom Enfim Não é permitido Fazer esse tipo de simulação lá E eu acho que eles Perdem com isso Ok? Eles estão mostrando Aqui Nossa amiga está mostrando Como é que é o mundo E o que precisa ser feito Ok? Bom Vocês ficam sabendo Que está Nessa bonequinha com boobs E A ideia é essa Agora nós vamos voltar Para o nosso Walk Cycle Agora nós vamos Para o nosso Walk Cycle Por enquanto é isso aí E nós vemos No próximo vídeo Ainda não Eu acho que A gente fica Né? Fica estupefato Com essas coisas aqui E acaba não falando Tudo direito Que tinha que falar Bom Uma das coisas Que acontece Que é um problema Que é o seguinte Quando você adiciona ossos Isso aqui Eu vou ter Esse problema Também Eu Andei vendo Que eu tenho Esse problema Direto E acontece o seguinte Por exemplo Vou repetir Isso aqui Depois que eu fizer Vocês viram Eu tentar Fazer cópias O Ctrl Shift V Ou seja Você copia um objeto Quer copiar o mirror E eu não consegui fazer Porque duas vezes Aconteceu o seguinte Você vem aqui Por exemplo Dá um Ctrl C Né? Eu estou querendo Não ver o cursor Aqui Eu acabo tirando o cursor Desta Desta parte do meu canvas E coloco ele para cima E aí ele não copia E aí ele não copia Isso é o que está acontecendo Bom Do mesmo jeito Acontece um problema Com relação A esses Deagles Há uma relação Aqui entre o edit mode E o pose mode Que a gente precisa Tomar cuidado Veja Eu estou em pose mode Agora Se eu vier para object mode Aqui Object Aqui eu tenho WaitPant E eu tenho a possibilidade De pintar Vamos tirar um pouquinho A blusa Da nossa bonequinha Agora pode Né? Tricy T-shirt Puf É para vocês verem Que é necessário Pintar os pesos aqui Ok? Se você não faz isso A bonequinha não anda Agora Como é que se pinta os pesos Se os objetos não aparecem? Aqui é um problema E esse problema Eu vou ser sincero com vocês Não sei nem dizer Como resolve direito Vocês viram que várias vezes Eu fiz essa simulação E várias vezes não deu certo O que a gente tem que fazer? Bom Primeiro Se ela apresentar Aqueles defeitos Que eu mostrei Por exemplo Quando eu fiz o boobie R Apareceu a calça aqui Você vem aqui No gradient E limpa Tira isso aqui Wait Põe para zero E limpa tudo Porque dá uma limpeza federal Não fica manchas aqui E ela não fica com a possibilidade De ativar O spring em outra área Ok? Então Isso aqui é para você Pintar direitinho Essa é a primeira coisa Eu já mostrei isso Estou só repetindo Só para vocês saberem E a segunda coisa É a seguinte Você vem ao Vertex Group E soma Boobie R Ok? Soma Mas Tem um lugar certo Para você fazer isso Se eu não me engano É no próprio Pose Mode É Sai do 8pant aqui Ou entra no Pose Mode É no Pose Mode? Não Não é no Pose Mode Bom Enfim Você precisa ativar Escreve aqui Mais Dá um trabalho Veja só Deixa eu ver aqui Dá um mais Mais Puf Ele some a influência Veja Eu preciso clicar Várias vezes Porque não Muitas vezes Fico clicando Até conseguir X, 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 x Mudar o nome Disso aqui Ok? E a partir daqui Eu posso pintar A influência Porque A influência Está linkada Ao nome do osso Por favor Venham aqui E descubram O nome do osso Que vocês querem Mexer Por exemplo Boobie R Aqui Ele não aparece aqui Esse é o problema Se vocês me perguntarem Exatamente Como é que linka Tem hora que linka E tem hora que não linka E isto está Relacionado A qual Dos canvas Que está ativado Cara Isto aqui é meio complicado Da gente entender Mas é assim que funciona É assim que o mundo funciona Está vendo? Então eu tenho Bubus aqui Eu nem vim aqui Wait Deveria dar um smooth Ok? É wait Smooth Você vai dando smooth Vai ficando mais suave Vai espalhando um pouco mais A influência Do peitinho Aqui Ok? Bom Acho que é isso Esse finaliza Todo o processo Vamos agora Para o Walk cycle Para valer E aí Obrigado.